Nós da equipe Hot Vídeo queremos agradecer muito a colaboração do Dida, ele que é presidente do Clube de Campo e Náutica Água Nova, que gentilmente nos cedeu as suas dependências para que fossem realizados os clipes da gata e do gato do mês desta edição. E em falar em gato, vamos então apresentar ele, Sidney Roveres, o gato do mês da sua revista eletrônica Hot Vídeo. Hot Vídeo 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 lineage Tchau, tchau. Tchau, tchau.